Eu quero agradecer já de início aqui essa banda Forró Mais, né? Eu quero mais hoje, viu? Tô naquele clima. Bom dia pra vocês. Bom dia, querida. Muito bom dia. Olha só, gente, a banda Mais já esteve aqui no nosso programa, né? Agora tá com uma formação diferente, tem novidades, eu quero saber tudo desse projeto lindo, né? E eu quero aproveitar pra falar com vocês de casa que ontem fui dormir super tarde, mas valeu a pena. Estava assistindo a brilhante final do Dance em Brasil. Gente, que foi aquilo! Que programa lindo! A Maitê Piragibe levou a melhor na final. Ó, foi um programa muito especial. Depois teve o Pochá ao vivo também. E aí a gente pôde se divertir a noite inteira. Então aqui na Record você tem a melhor programação, sem dúvidas. Mas, ó, já deu tempo de vocês se prepararem, né? Que é que vai vir o repertório aí pra essa manhã linda aqui de terça-feira, hein? Então, Jaqueline, a gente vai fazer um pouquinho aqui da música do forró. Certo. Que no clima tão bonito como esse, né? Já passou o São João, agora vem o São Pedro. Então vamos fazer o melhor do forró pra todo mundo aí que tá nos escutando. Vai, né? Muito bem. Então apresenta a banda pra gente poder aí conhecer cada integrante. Então, na sanfona tem o William. E aí, William! Guitarra, Veveia, Mac. No Zabumba, Paulinho. Olá! No Triângulo e na Voz, Eduardo. Eduardo! A Voz de Ouro, Taíse. Aê! E o Eric. Eric, pois é. Quero agradecer a todos a sugestão aí da nossa querida Giovânia. Você pode também sugerir, viu? Tem muitos talentos que, né? Diante do dia a dia, naquela correria, a gente acaba não tendo a oportunidade de conhecer. E esse aqui é um grande talento e que a gente mostra também que eles valorizam essa cultura. E nesse período, é um período propício pras grandes festas, mas vocês tocam o ano inteiro. Isso que é legal também deixar, né? Isso pra quem está em casa também, que vai fazer o evento, aí já entra em contato com vocês, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o forró é só no período junino. Não! Perfeito, Jaqueline. A gente quer aproveitar e frisar justo isso. Que a banda mais, ela toca em formaturas, casamentos. Tocamos o ano inteiro. Fazemos de acordo com a necessidade do evento. E a gente nunca deixa, abre mão de tocar o nosso forró. Então, assim, esse período, a gente respira forró. Então, é forró mesmo. Oh, que legal! E, ó, como você falou que a gente respira forró, ó, a gente quer sentir já um clima bom também, vai. Sua voz de ouro. Eu já fiquei curiosa aí pra ouvir, né? Então, simbora, escolhem aí uma música pra gente começar a ver. É pra você de casa que a gente oferece. Simbora, turma. Bom dia a todos vocês. Que falta eu sinto de um bem Que falta me fazer xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Um xodó pra mim Do teu jeito assim Que alegre o meu viver Senhora, manda mais! Que voz é essa? Gente, ó, banda mais, 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 mais Então, ó, vamos nesse clima? A gente vai ver o que fala e volta Muito mais que você, vem lá já Pessoal, é o seguinte Depois da gente falar, né, tal Vocês já prepararam mais uma música? Sim Então, toca pra gente Que eu vou lá nas redes sociais Meus recadinhos e quando vocês vão tocando, tá bom? Hoje eu tenho certeza Seu bebê deu trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto, a boca dela Mas tá facinho de eu fazer a bosteira Tem um litro e um copo vazio E o celular não pode ir Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo, no poço Pelo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Vou ligar da merda Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo, no poço Pelo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Acaba a minha vida Ou a vida dela Ei, banda mais! É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto, a boca dela Mas tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio E o celular não pode ir Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Pelo de guti-gute Mas de uma coisa é certa Se eu ligar da merda Eita por esse forrozinho, tá gente? Tá bom demais! É o seguinte Eu quero saber como é que estão os shows Da banda mais E aí, galera? É isso mesmo, Jaco Eu quero aproveitar essa audiência Do seu programa E agradecer a todo o povo de Siriri Onde fizemos um show maravilhoso Esse sábado Agradecer lá o nosso prefeito Zé Rosa O secretário Douglas Andrade Foi ótimo Um show com a participação De toda a galera lá de Siriri Um show inesquecível E esse final de semana Mais forró Estamos respirando Esse São Pedro aí chegando E a banda mais desse mês Não para, viu, Jaco? Olha aí, legal Então, sucesso para vocês Vou dar meio milhão Para ver se ele acorda aqui Porque eu já descobri o truque dele Que ele fica de manhã cedo Com os óculos Meio milhão, você acorda? Acordo demais Tá, acordo demais Menino, meio milhão Vamos de música Mais Banda mais Mais música Eu tenho sofrer do menino Cadê tudo bem Que a noite dançar Não faz esse jeito E a banda que o dia revela Foi quando um amor diferente Estava nos meus braços Meio no espaço E lá no céu Estrela já tinha se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto me amou Me beijou como ninguém E com todos os meus braços Por todos os anos E nós credo Confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vazul e festa Pois era a noite de São João Havia baú no ar Enxote baia no salão E no terreiro do seu hogar Bom, 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 tudo, gente Olha aí que alegria Quero agradecer, viu Que agitação A gente já está no cima aí Do São Pedro, né Banda mais Ó, já deu tempo Pra vocês prepararem o repertório Pra gente encerrar com a chave de ouro Pode ser? Manda aí agora reforçar Silmária, que é a mamãe da nossa cantora Aqui, lá no Parque dos Faróis E as irmãs, a família toda ligadinha Com certeza, né? Considerações finais? Jaque, eu não poderia deixar de agradecer a você A toda a sua equipe Por esse momento único Esse programa aqui é Líder de Aviência Muito obrigado Nós que agradecemos, muito obrigada a todos vocês Amanhã a gente volta, tem esse encontro Simbora de música Tchau, gente Eu queria ser Ser gostinha de estimação Sua vontade, sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a musa de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vai Ao tal lado Trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Ok Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Isso é a banda mais Em você em dia O Jaqueline Cruz Eu queria ser o amor que eu sempre quis E aí E aí Eu queria ser feliz